Salve, salve família! Beleza com vocês? Filipe aqui na área com mais um dos nossos filhinhos bem básicos aqui pro canal. Galera, tava aqui ó, dando um talento nesses canarinhos aqui, botando uma folhinha, dando uma atençãozinha especial pros bichinhos aí, como vocês podem ver, tá tudo com folhinha nova aí, ó. Show de bola, tava dando uma limpeza nas gaiolas, dando um talento. E agora já tá tardezinha, antes que escureça ali onde os canários estão, eu vou ali fazer a ovoscopia nos ovinhos que são pra ser filhotes desse garoto aqui, ó, o Pepinho. Então vamos comigo lá fazer a ovoscopia lá pra gente saber se tá galado os ovos, se não tá galado. Já até passou da hora de eu fazer, peço desculpa mais uma vez pelo barulho, porque aqui é próximo da rua, beleza, galera? Mas antes da gente ir lá fazer essa ovoscopia, eu vou pedir pra vocês aí que não tá inscrito no canal, se inscreve aí no canal, deixa aquele likezinho maroto, ativa o sininho de notificações pra gente, toda vez que postar um videozinho novo, você ser notificado. E segue a gente também nas outras redes sociais, galera, principalmente lá no Instagram, arroba TomGerações, mais especificamente, arroba TomGeraCões. Beleza, galera? Então, segue a vinheta e bora lá ver se o Pepinho mandou bem na reprodução. Muito bem, galera. Tamo de volta aqui, trouxe até o Pepinho aqui pra ele acompanhar aí, pra ver se o bichinho vai ter os filhotinhos dele aí, finalmente, sim ou não. Né, Pepinho? Vamos ver lá se vai dar tudo certo, se deu bom, ou se você vai conseguir tirar filhote só com a Pepa, sua femezinha de gloss. Deixa eu tirar um pouquinho da bagunça aqui, galera. Tudo na base do improviso. Como vocês sabem aí, ó, tá aí, ó, Pepinho. Ô, canarinho top de esbola. A femezinha tá ali, ó. Acabou de sair do ninho porque eu coloquei uma folhinha pra ela aqui. A bichinha já detonou a folha. Essa tucome, hein, guria? Mas vamos lá, galera. Vamos ver se ela vai liberar aqui, pra nem pegar aqui o ninhozinho dela. Sem maiores problemas. Vamos ver aqui, vou pegar o ninhozinho dela. Epa, parando aqui. Pausa um pouquinho, galera. Como já falei pra vocês, tá escurecendo aqui. Já eu tô correndo e esqueci de pegar o outro celular ali pra gente usar a lanterna pra ver. Esqueci que esse aqui eu tô gravando, então não tem como eu usar a lanterna dele. Só um minutinho aí. Deixa eu pôr na pausa e vou buscar o outro celular. Agora sim, coloquei aqui o... Coloquei aqui agora a camerazinha com o flashzinho ligado. Vamos lá, minha garota. Você deixa eu pegar seus ovinhos aqui. Me dá licença um pouquinho. Eu já volto. Vamos ver se o Pepinho é um bom namorado. Ou se esse mal acabado aí deu uma ancada comigo. Vamos lá. Ó, tá aqui os ovinhos dela, galera. Vamos lá acompanhar. Até eu tô com um friozinho na barriga. Porque essa aqui vai ser a única ninhada que eu vou tirar dele com essa canarinha aqui. Deixa eu pegar aqui um ovinho, ó. Com toda a tensão. Pego aqui, ó. Sempre nessa posição assim que é menos perigoso. Vamos ver aqui. Opa, o primeiro parece que tá show de bola aqui, hein, galera. Aparentemente... Deu bom aí, hein, Pepinho. O primeiro ovinho. Vamos ver o segundo aqui. Nossa, com a mão na frente da câmera é complicado, né, galera. Mas vamos ver aqui o segundo. Segundo ovinho. Não tá galado. Pô, Pepinho. Ô, seu mal acabado. Tem um aqui que não tá galado, seu sem vergonha. Vamos ver aqui o segundo, galera. Ah, não, Pepinho. Ah, não, Pepinho. Vamos ver. Ô, Pepinho. Você tá de brincadeira com minha cara, né, Pepinho? Pepinho, você tá de tiração comigo, Pepinho. Dois aqui, galera, que não tão galados já. Só tem um galado aqui até agora. Vamos ver aqui agora o último ovinho aqui, que no caso é esse aqui. Tá de brincadeira comigo, Pep. Você tá de brincadeira comigo. Ah, dois galados. Tem dois galados aqui. E dois não galados. Ó, esse aqui já tá mais ou menos no esquema. Agora os outros indoidou começar a cantar. Mas, ô, Pepinho. Tu não teve vergonha na cara, não, Pepinho? Vamos trocar uma ideia aqui. Ô, Pepinho. Coloquei você com a fêmeazinha ali, Pepinho. Você não deu conta do recado direito, Pepinho? Só garantiu meio serviço. Que decepção. Agora fica com essa cara de sem graça aí, Pepinho. Hein, Pepinho? E não reclama, não, que você tá errado. Agora, quando você começar a cantar aí, virado no 70 aí, atrás de namorada, vou pensar duas vezes se eu vou deixar você namorar, viu? Seu sem vergonha. Tá deixando aqui, ó, a coitada da canarinha ali chocando um monte de ovo. E você só conseguiu fazer o serviço direito em dois, rapaz? Vou deixar você tomando contra desses filhotes sozinhos aí agora. É isso aí, galera. Aí, ó, dos quatro ovinhos do Pepinho, dois galados e dois não galados. Foi a emoção aqui igual o sorteio da rifa, galera. Tava na expectativa de estarem todos galados aqui, porque, como eu já disse pra vocês, essa aqui vai ser a única ninhada que eu vou tirar dela com o Pepinho. A próxima ninhada, ela já vai tá aí cruzando aí, ou com um dos canários ali que eu tenho mais escuros, ou com um canário branco. Acho que eu vou colocar ela com um canário branco, que acredito que vai ficar show de bola. Mas, enfim, né, galera? Nem tudo, às vezes, são flores mesmo. Então, às vezes, dá certo alguns, outros não dão certo. Vou ver se eu dou mais um talento aí, algumas coisas a mais nesse Pepinho danado aí. Fiquei enchendo o sapo aí, cantando, virado no 70, cansando a orinha da gente, cantando atrás das fêmeas. Aí põe você junto com as fêmeazinhas, e você não dá conta do recado, rapaz? Tô muito decepcionado, viu, seu Pep? Mas é isso aí, galera. Agora é só esperar aqueles dois ali nascer, e torcer pra dar uns filhotinhos show de bola, bonitões aí, beleza? Quem curtiu o vídeo, não deixa de se inscrever no canal se não estiver inscrito, ativa o sininho de notificações, caso não esteja ativado aí. E é isso aí, galera. Paciência, né? Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Forte abraço do Cleitão, e falou! Opa! Voltando, voltando, voltando. Galera, esqueci de anunciar pra vocês, antes que a dona Pathy me dê umas broncas. Galera, ó, a rifa já fechou. Logo, logo a gente vai estar fazendo o sorteio da gaiola da rifa aí, que já fechou todos os números dessa cartela aí, cor de rosa, se não me engano, que a dona Patrícia tá organizando ali, porque isso aí é mais a dona patroa lá mesmo. E já abrimos uma nova cartela de rifa aí, beleza, galera? Logo, logo eu vou estar passando aí os dias certinhos aí que a gente vai estar fazendo o sorteio da próxima cartela. Então, se você quiser aí, ó, participar da próxima rifa, vou deixar um telefonezinho aí, ó, fixado no topo dos comentários. Galera, por favor, galera, o número é pra rifa, beleza? Pra tirar dúvidas, sugestões e tal, é o número que a gente tem lá do grupo Família Gerações, beleza? Então, nesse grupo, no número da rifa aí, não vai adiantar muito aí, que a gente depois não adianta o pessoal reclamar muito. Cleitão, mas você nem me deu atenção, Cleitão, porque lá é mais pra rifa mesmo, tanto é que quem administra mais lá é a dona Pathy. Beleza, galera? Agora sim! Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, não deixa de se inscrever no canal, caso não esteja inscrito, ativar o sininho de notificações, seguir a gente nas outras redes sociais, ô, meu Deus do céu, o celular começou a gritar sozinho aqui. É isso aí, galera. Forte abraço do Cleitão, até o próximo vídeo e... falou! 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 Falou!